Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês vamos falar sobre um jogador do Flamengo que pode parar no time do John Texter e esse jogador, o John Texter, John Texter como eu falo é a cúpula do Crystal Palace, pagar quase 100 milhões por ele Matheus França, o Crystal Palace está interessado nesse jogador, jovem jogador do Flamengo, atacante aí eu fico me perguntando, Matheus França, se você olhar os jogos do Flamengo, ele fez menos do que o Matheus Nascimento só que o Matheus Nascimento tá numa, tá numa, vou tentando achar uma palavra que define o momento do Matheus Nascimento e tá estranho né cara, ele tá sem alma, sem felicidade, é um jogador que caiu muito o seu futebol enquanto o Matheus França, o John Texter já chegou a ver ele, né, pessoalmente, no jogo da base Flamengo e Botafogo, hoje o Flamengo venceu por 2 a 0 e ele tava até conversando com o Landinho, né, nesse jogo e é essa situação, aí então é o que eu tô falando, no Botafogo tem que dar um caminho pro Matheus Nascimento porque os jogadores que poderiam ser pagos pelo Crystal Palace, da base pro Botafogo, estão sendo pagos para o Flamengo imagina o Crystal Palace pagar 100 milhões no Matheus França, que fez bem menos do que o Matheus Nascimento eu não sabia o que vocês acham disso, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal valeu!